O meu velho amigo seu Qual está o azul combina com o meu preto de canoal? Se uma mente a pessoa não vai como a mina não tem o seu líder O que eu canto as minhas músicas na sua voz parece exato Mas tem que gostar tanto do seu palmo estar azul Me estranho, pensarei, vou deixar pra vocês A gente vai, vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Hoje 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 Hoje